O sol brilha nos olhos de quem já tem Jesus E surge uma esperança pra quem não tem a luz O sol brilha nos olhos de quem já tem Jesus E surge uma esperança pra quem não tem a luz Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus E quando as lutas surgem Eu não me abalo mais Sem quem me habita A luz que satisfaz E quando as lutas surgem Eu não me abalo mais Sem quem me habita A luz que satisfaz Só Jesus 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 Eu tenho luz no meu coração 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 Só Jesus 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 Só Jesus